Ela me envolve, esse olho dela mata mais que meu revólver, não tá querendo o que errar, eu tô pronto Fala cambada do Youtube, beleza? Tudo bem com vocês? Fader Game pra vocês aí pra mais um vídeo de GTA Online E trazendo aí pra vocês o quarto vídeo dos nossos carros modern Onde eu vou estar apresentando pra vocês as garagens, agora os 6 apartamentos Que nós temos um apartamento aí pra cada vídeo, beleza? 10 veículos modern aí pra cada vídeo Então a gente vai ver o primeiro apartamento aí dessa sequência de 6 que nós temos aqui na conta 1 Portanto serão mais 6 vídeos com cada apartamento desse E agora a gente vai pro quarto apartamento aí, o Eclipse Tower 5 Onde temos mais 10 carros top pra mostrar pra vocês, beleza? Então antes de iniciar esse vídeo, pedir que vocês deixem seu like no vídeo Que é muito importante pro canal Se você não for inscrito, se inscreve aí Ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? E não esquece de visitar nossos canais parceiros Que tem ajudado tanto aí o canal Fader Gamer Na descrição do nosso vídeo tem o link do nosso grupo do Whatsapp Lá tem uma galera bacana pra te ajudar em todas as plataformas do jogo, beleza? Quer dizer, nesses vídeos aqui de carro modern tem o link do grupo de troca de veículos modern também Pra você que gosta de trocar, que coleciona esses veículos A gente tá montando um grupo aí só para trocas de veículos modern, tá? O link desse grupo também está na descrição desse vídeo Esse link desse grupo de troca de veículos modern você não vê nos meus outros vídeos Apenas esses vídeos de carros modern, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos embora pro vídeo aí É isso aí cambada, tamo de volta Vamos iniciar nosso vídeo agora Eu vou parar de falar, vou voltar com vocês só no final E vocês vão ficar com som aí E curte essa garagem, só veículo top Vamos que vamos Música 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 Música